4 dicas para melhorar o seu combate usando uma bola de tênis 1. Bola na têmpora, você bate e mantém a sua guarda alta, treinando guarda alta 2. Bola no cotovelo junto a costela para manter a guarda fechada, cotovelo fechado enquanto ataca 3. Queixo baixo, bola no queixo, batendo de queixo baixo, aprendendo a golpear sem se expor e 4. Melhorar a sua precisão dos ataques e tempo, batendo e pegando a bola no ar